Oi meninas e meninas, olha a Mara aqui, vamos almoçar comigo? Só se for agora, o seu Carlos já se adiantou, né? Olha, ele tá correndo que ele quer ver o jogo, a Copa do Mundo lá no Catar. Então vamos nessa que tá bom, uma beça. Cheguei para um almoço simples com a Mara. Vou sentar aqui. Dá boa, boa tarde, seu Carlos. Tá com a boca cheia. Boa tarde. Até que fim que saiu, né? Mas já vão deixando aquele like, aquele like, aquele joinha da amizade positiva e construtiva. Tá me olhando por quê, seu Carlos? Seu Carlos tá se cuidando. Será por que ele tá se cuidando, né? Porque ele vê a mulher dele se cuidar. Porque eu já falei pra ele que a minha autoestima bate assim. 1,86m. Pega essa, Dário. Dário, você tava dodói? Melhora pra você, Dário. Tava falando com o Dário agora há pouco. Ele falou que não tava legal. Diz que tá um calor arretado em São Paulo. Mas Dário aqui também está. Mas melhor é pra você, amigo. Por isso que ele não tem colocado o vídeo. É, o calor, a gente... Eu já falei pra vocês que o calor hoje tá arretado, né? Mas fazer o quê, né? A gente nunca tá satisfeito com nada. Se tá chovendo, a gente reclama. Se tá sol, se tá frio. É impossível agradar a todos, né? Então, vamos nessa que tá bom, uma beça. Só que se for agora e é barulho mesmo que vocês querem, é barulho que vocês vão ter. Então, eu fiz um almocinho fácil e rápido, né? Olha, não tô com muita fome porque o calor me deixa assim, sabe? Só querendo beber coisa gelada. Então, eu botei aqui arroz e um pouquinho de feijão, olha. Gravei vídeo mostrando que eu tava descascando a cenourinha. Vai já pra vocês aí. Fiz aqui, ó. Tu e cenoura refogada. Seu Carlos já se bandeou ali, já botou no prato dele, já tá comendo, né? Ele tá com fome, seu Carlos. Ele quer ir lá assistir o jogo lá. Pra fechar a porta do quarto não, seu Carlos. Liga o ar e fica quietinho lá em stand-by, lá no estaleiro. Deixa eu quieto aqui. Então, eu vou botar uma cenourinha no meu prato, né? Que eu gosto de cenoura assim. A gente dá só um sustinho nela. Aí, bota os temperinhos que vocês acharem. Passa aí, seu Carlos. Que vocês acham que devem colocar. Eu coloquei aqui açafrão. E o peixinho é esse aqui, olha. Tá? Seu Carlos já tá comendo filé de linguado. Ó. Filé de linguado. Frito na farinha de trigo. Botei um... Aquele coentinho de peixe. É coentro, Carlos? Ou é salsa? É coentro? É. É coentro que eu gosto de cortar bem cortadinho. Botar sal, limão pra pegar o gostinho no peixe. Aí, muito bom, né? Um peixinho assim. Pra gente comer uma comidinha leve, né? Vocês gostam de comer assim, meninas? São servidos. É aqui, é assim. É na simplicidade. Eu não tô aqui pra impressionar ninguém, não. Eu faço aqui pra minha família o que realmente a gente come, né não, seu Carlos? Uhum. Eu não vou ficar aqui cheio de nove horas pra mandar vídeo pra vocês. Não. É assino popular. Eu sou assim. Simples. Desse jeito. Ih, tô nem esquentando, não. A vida tá passando muito rápido. Eu vou ficar esquentando minha cabeça? É ruim, hein? Então vamos comer. Partiu o peixinho, né? E a peixinha de faca, né? Mas vamos manter a pose de fininha. Ó, meu batom é 24 horas, tá? Seu Carlos pode beijar muito que não sai, né, seu Carlos? Ah, como. Tá aqui o batom. Pra quem quiser saber, é da Macte Love. Hum. Já fiz uma jarra de dois litros de suco de caju. Igual eu disse no vídeo, vou fazer a célula também, hein? Tá bom? Tá. Porque, igual eu já falei no vídeo, a gente quando chega uma certidade, né, seu Carlos? Você não bebia água pra caramba, igual um camelo? Fala aí pros pessoal. Muita água. E agora, seu Carlos? Tá mesmo? Bebe muito pouco. Ele fica assim. Vai fazer suco, não? Vai fazer suco, não? Hoje eu peguei ele pelo pé. Fiz dois de caju, fazia dois de acerola. Aí eu faço, quase não bebo. Quando eu vou beber, já não tenho. Aí sabe o que eles fazem? Isso é seu Carlos. É você ou é o Júnior? Hum. Eu faço o suco, né? Bebo um pouquinho. Quando eu vou procurar, aí só fica dore dedinho assim. Né? Não bebe em tudo pra poder não lavar a vasilha. Só pode. Aí quando eu vou procurar o suco, só tem um pinguinho assim. Olha, eu fico danada. E agora foi a mesma coisa. Eu fiz o suco. Tinha um tantinho assim. Aí eu botei no copo e falei, toma, bebe. Aí eu levei a jarra e fiz o suco. Tem maracujá também pra fazer suco de maracujá. Dá fruta, né? Meninas e meninas, eu gosto de picar assim, ó. Batonzinho. Assim, ó. Faço isso não é por causa do canal, não. Porque eu gosto mesmo. Gosto de passar batom mesmo. Vou ficar velhinha passando batom. Eu, o dia que o Senhor Jesus me deixar aqui, vou passar batom. Vou passar maquiagem, porque eu gosto. Né? Porque eu não estou desrespeitando ninguém. Se a gente estiver incomodado com a minha makezinha, eu passo o meu creme. Eu protejo a pele, né? Passei um cero facial, depois passei o meu creme. Muito bom. É a Maxi Rob, que já acabou. Mas eu estou espremendo pra tirar todo pouquinho que tem ali, porque o creme realmente é muito bom. Volto a comprar de novo. É um preço ótimo. Ele bate assim, quase igual o da Nivea, porque é a maravilha da Nivea, menina. Olha, já estou... Acho que eu tenho dois meses que eu estou usando. Maravilhoso. Sem comentário. Então, eu tenho que falar alto, porque as crianças aqui do lado estão na grita, agora há pouco eu estava ali, fazendo a cenoura, aí estava a menina assim, seu Luiz Carlos. Luiz Carlos. Seu Luiz Carlos. Chamando o Carlos. O nome do Carlos não é Luiz Carlos. Não é Luiz Carlos, mas a menina estava chamando. Aí eu cheguei ali pra olhar, não vi ninguém, deixei quieto. Pra que que eles queriam, Carlos? Isso aí? Oi? Hum! Tá chutando as crianças? Isso grito de ator, de xingas as crianças. É brinquedo, bola, roupa, tudo cai pra cá. Aí? Aqui é a escada, né? Seu Carlos está com o joelho, está com aqueles protetores de joelho. Meu nome diz, Carlos. Joelheira. Lembra que seu Carlos era um jogador, né? Peregrino aqui disputava até campeonato, não era, Carlos? Tem troféu e tudo ali. Na verdade, pegar o troféu, agora mandando as ideias dele, porque o que que ele ganhou com isso? Não ficou famoso. Ai, Neymar, pega essa. Não ficou famoso. Não foi pro existente. Não me deixou, madame, abapa, abapa, Isso aí, ó. Dois joelhos ferrados. Eu falo isso pro Raimundo. Tá todo mundo com joelho ruim. E o Raimundo, meu compadre, ele fez seis, eu fiz sete cirurgias no joelho. Ficou mancando. O seu Carlos falou, eu não vou fazer, não. Raimundo do Feino ficou bom, eu vou fazer. E tá aí, ó. Chegava às vezes, duas vezes na semana tu jogava, não era, Carlos? Assim, uma quarta-feira, não era? No sábado ou domingo. Nossa, olha, era demais. Peguei o suco de caju, ó, vou botar um pouco aqui pra mim. Nesse exato momento, está ventando. Se você escutar um barulhinho, ignore, pega essa, Silvia. Ignore que é a janela batendo. Mas tá fresquinho, né? O Júnior, meu filho, disse que viu que a temperatura vai mudar e disse que vai chover uma semana, né? Vai chover uma semana. Então, voltando, sou o Carlos, jogador de final e do meio de semana. Então, o Carlos hoje tá assim, com o joelho, foi o que? É minúsculo, Carlos? Foi minúsculo, de tanto que ele jogava bola. Então, hoje tá assim. Todos eles estão assim, com o joelho ferrado, né? Vai fazer o quê? Então, voltando a falar pra vocês, que quando chega na terceira idade, eu já falei no outro vídeo, não é porque somos idosos, não, porque nosso organismo muda muita coisa. e eu, por exemplo, não gosto de beber água. Já é, quando eu fiquei em Barbacena, já não gostaram de beber água. Então, agora, então, que eu fiquei na rebeldia de não querer beber água. Mas, o que que dá? Muita infecção urinária. Então, vocês, assim, igual a mim, uma vovó, uma bisavó, assim, esperta, virada no girai, na bagaceira, mas dá alegria. Então, mas nem que seja isso aqui, suco, porque eu escutei o médico falar, porque o verão tá chegando aí, vai vir arretado. E eu tenho muito, me dá muita infecção urinária, porque, né, e a infecção urinária parece ser uma, uma doencinha boba, só que não, ela mata. Então, a gente não devemos dar mole pra infecção urinária. Vamos beber, nem que seja suco. Vocês são servidos? Tá aqui, ó. Olha o que eu faço pra tomar. Então, vai a dica, fica a dica, toma bastante suco. Se tiver fruta, são melhores ainda pra fazer. Água de coco, uma hidratação maravilhosa pra você, se você tiver coco. Eu era feliz e não sabia. Lá em casa, quando eu era pequenininha, em Barbacena, tinha quatro pés de coco. E a gente não dá valor. E se eu quiser um coco, o que eu tenho que fazer, seu Carlos? Comprar. Comprar. Né? Pessoa, hoje eu vou ter que comprar um pouquinho, né? Mas fazer o que? É o que tem pra hoje. Então, espero que vocês gostem, que eu vim compartilhar meu humilde almoço com vocês. Vou terminar aqui. Né? Eu não como muito, então, vou... Eu sou bem mais mole. Seu Carlos já levantou ali. O gafo já acabou com o pratinho dele. Deixa eu mostrar aqui pros pessoal que você já acabou. Ele agora vai arrumar a jantinha dele, que ele não é boba nem nada. E o empadão tá lá pro lanche. Olha, seu Carlos já comeu. Então, olha, ainda tem peixe aqui, olha. Eu só fiz quatro pedaços pra eu e ele. Júnior também, eu fritei quatro pra ele. Ele comeu tudo. Então, eu faço pouco pra não sobrar, porque só quem janta é o peregrino do seu Carlos. Então, boa tarde. Vou continuar aqui tomando meu suco. E até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Se quiser me perguntar alguma coisa, que eu não sou baú pra guardar nada. falo mesmo eu, hein? Ai, que calor. Melhora, Dário. Tchau, até o próximo vídeo. Mua!